Itajaí deve receber investimentos do governo do estado para o setor pesqueiro. A cidade vai integrar o projeto Inova Pesca, que vai beneficiar oito municípios de Santa Catarina, todos aqui da região da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí a Sul. A destinação dos investimentos já foi definida. O primeiro projeto aprovado foi o da reforma da Rádio Costeira, que há 20 anos auxilia o trabalho dos pescadores. Novos equipamentos de alta tecnologia vão ser instalados. O investimento é de R$ 300 mil e será em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí. O segundo projeto é a instalação de um novo pier na Bahia Afonso Vipel. O CAIS terá de 75 a 80 metros de iluminação e seguirá as normas de segurança. Além de ser um ponto de apoio aos pescadores artesanais, o local integrará os atrativos turísticos do município. Para as duas obras, a verba utilizada será de R$ 1 milhão. O programa pretende implantar uma política pública efetiva para o setor da pesca artesanal e industrial de Itajaí e região. Que coisa boa, né? Só notícia importante para o setor pesqueiro, industrial e também aqueles que trabalham de forma artesanal no estado de Santa Catarina. E aí Obrigado.